Seis horas e cinquenta e um minutos, estamos de volta ao vivo, agora com o Café com Notícias pra você. Olha, eu já estou aqui com o café belíssimo aí do Morada Café, né? Toda sexta-feira trazendo aí muita coisa gostosa pra gente. E a doutora Cláudia Henrique Bandeira vai compartilhar esse café comigo, psicóloga, especialista em gerontologia, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Doutora, muito obrigada por ter acordado cedinho pra estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante. Muito obrigada, viu? A gente vai ver agora uma materinha sobre essa questão do Alzheimer, do envelhecimento saudável, pra depois a gente tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Você aí em casa, você exercita o seu cérebro? Os nossos repórteres mostram agora como funciona a ginástica cerebral. É uma atividade indicada por especialistas, que agora você vê na reportagem como funciona. Irismar venceu medos, dirige para todo lugar e até viaja sozinha. Aos 66 anos, se viu num momento de aflição. Eu era muito desorganizada, eu não sabia onde eu deixava as coisas, eu me perdia até pra dirigir. Eu me perdia quando eu tava numa rua assim, não sabia voltar. E aí eu comecei a, depois que eu comecei a fazer o supera, as portas se abriram, né? Assim como ela, outros idosos também tiveram a iniciativa de procurar este curso, que oferece atividades de desenvolvimento cognitivo, como a ginástica cerebral. A ginástica cerebral, a base dela é novidade, variedade e desafio crescente. Que você desenvolve o processamento do seu cérebro, pra quê? Pra você aumentar a quantidade dessas sinapses. O método é eficiente e indicado por especialistas. Quanto mais sinapses a gente faz ao longo da vida, quanto mais a gente aprende ao longo da vida, mesmo que venha, digamos, uma doença, ela vai demorar pra aparecer. Então, a gente tem que fazer conexões no nosso cérebro. Isso é através de aprendizado sempre. Aprender coisas novas, sempre, nunca parar. Essa médica conta que, ao passar dos anos, o ser humano perde neurônios. E, por isso, ocorre a perda de memória. Geralmente, a partir dos 65 anos de idade, todos nós vamos ter perdas de memória. Porque nós perdemos esses neurônios, essas células do nosso cérebro importantes nessa função. Com a perda dos neurônios, você começa a perder funções. Uma delas que se observa é exatamente a perda de memória. Por isso, a importância de manter a mente ativa, com atividades que influencie na concentração. É o caso da Lucy Vânia, que viu nas atividades vários benefícios. Tu desenvolve a tua atenção, tua memória de trabalho, entendeu? Te dá mais segurança pras coisas que tu quer realizar. E, assim, o mais importante, você vende o medo de conhecer o novo, né? Tá aí, doutora. Hoje é o dia dos avós, né? Dos avós, é isso? Dos avós, né? Inclusive, né? Quem tem pessoas idosas em casa, assim como quem tem crianças, tem que prestar muita atenção, não é, doutora? Porque, muitas vezes, sintomas de algumas doenças, aí a gente consegue identificar com alguns gestos. Não é isso mesmo? É, na verdade é o seguinte. A gente não pode esquecer que a população mundial está envelhecendo. A expectativa de vida está aumentando. De alguma forma, eu sempre comento com meus pacientes, com meus alunos, que a gente aprendeu tudo errado em relação ao envelhecimento. Ou melhor, a gente não teve a oportunidade de ser educado para envelhecer. Então, como toda máquina, o corpo é uma máquina, a gente precisa prestar atenção nos sinais. É importante que a gente possa fazer revisão diária. Os check-ups são extremamente importantes. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o dia dos avós, como você acabou de comentar. Mandar o meu beijo bem grande para todos os idosos, para todos os avós que estão assistindo o nosso programa. E dizer que, hoje, na nossa sociedade, na nova reorganização da nossa família, o idoso tem um papel extremamente diferenciado e importante. De alguma forma, depois eu quero entrar também e falar sobre o assunto da memória. Porque, deu branco, continuou. Porque a memória deve ser exercitada dia a dia. Exatamente isso. E a gente vai perdendo a memória com o tempo. Assim como todos os outros órgãos do corpo, a memória vai envelhecendo, o cérebro vai envelhecendo. Como bem colocou as duas doutoras que fizeram a nossa reportagem, a gente vai perdendo, no decorrer da vida, neurônios. E nascemos com trilhões deles. Só que, dependendo do estilo de vida que a gente leva, a gente vai perdendo esses neurônios com maior ou menor facilidade. É importante essa altura do campeonato, inclusive no mundo que a gente vive, um mundo extremamente complicado, cheio de estresse, o mundo onde a gente está aqui, mas a cabeça da gente está funcionando em outro lugar. Que a gente realmente se preocupa nessa manutenção. Ah, sim. E quais são as dicas? A gente vai falar um pouquinho de Alzheimer também, né, doutora? Que é uma doença que tem preocupado bastante. Eu acho importante. Muitas pessoas aí têm o Alzheimer, né? Tem como identificar o Alzheimer? Então, é super importante você estar falando nesse assunto. Por quê? A população está envelhecendo. A doença de Alzheimer é uma doença do envelhecimento. Então, ela é bem comum, ela pode aparecer e ela aparece após os 65 anos, por essa faixa de 60 a 65 anos. Então, assim, no primeiro momento, o que chama a nossa atenção para a doença de Alzheimer é justamente a perda da memória, os tais esquecimentos. Então, vem nesse momento uma população que não tem informação, que não foi educada para isso, para entender sobre a doença, e qualquer esquecimento, ela pensa que é Alzheimer. Não é. Lembrando também que o esquecimento não é comum do envelhecimento. Ah, eu estou esquecendo, eu estou ficando velha. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Lembrando que existem esquecimentos e esquecimentos. Doutora, é a dúvida dos nossos telespectadores, como lidar com um idoso em casa que tem o Alzheimer? É, é bem complicado, porque é uma mudança significativa no dia a dia da pessoa. Começa com perda de memória, mudança de comportamento, e depois vai aparecendo uma série de outros sintomas. A gente sempre comenta que o Alzheimer não é uma doença do sujeito, mas da família. Até porque a gente não está acostumado a lidar com isso no nosso dia a dia. São muitas mudanças. Então, assim, o que a gente pede sempre a princípio é que aceite a doença. Procure um especialista, feche o diagnóstico, o que não é uma coisa muito fácil também, porque, na verdade, o diagnóstico é pós-morte. Mas em função de algumas histórias do cuidador principal, alguns exames para fazer uma diferença de outra doença, a gente consegue fechar o diagnóstico. Primeiro, aceitar a doença. Ler, estudar sobre a doença, até para você saber o que faz parte do envelhecimento normal e o que faz parte da doença. E procurar os grupos de apoio. Hoje, em Manaus, a gente tem a Associação Brasileira de Alzheimer, que se reúne de 15 em 15 dias no Parque Municipal do Idoso. Ok, doutora, a gente, no momento, vai encerrar a nossa participação aqui na TV, mas a gente está com muita gente no Facebook para tirar dúvida. Você vai continuar, eu vou continuar um pouquinho mais aqui com a doutora pelo Facebook, ao vivo. Então, você pode mandar aí suas perguntas para a gente. A gente vai continuar essa entrevista, a gente vai mostrar mais fotos dos nossos telespectadores nessa sexta-feira, já agradecendo a sua companhia. E um bom final de semana. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto